Música Salve legionários! E hoje, hoje temos missões múltiplas, porque veremos, antes de tudo, uma enorme guerra entre os romanos e os judeus. E veremos também um episódio intenso de heroísmo. Hoje, conheceremos o centurião Juliano. Música Primeiro, eu queria pedir a vocês que assistam o vídeo até o fim, porque no final quero a opinião de vocês. E vocês precisam analisar a história desse vídeo. Às vezes, naqueles 10 segundos que você pulou, eu posso ter dado uma informação muito importante. Assim, a nossa história começa nos tempos da Primeira Guerra Judaica, porque existem dois mundos que não conseguem se comunicar um com o outro. De um lado, temos os romanos, que governam a província da Judéia. Romanos que parecem não ter entendido o mundo em que estão. Parecem não entender a sociedade ali. Nem mesmo a importância da religião para os judeus. E eles não conseguem fazer uma coisa que é muito importante, que é estabelecer alianças com a elite. A elite de magistrados. A elite dos grupos religiosos. Por incrível que pareça, os romanos se encontram em uma posição de não saber gestir o território que tem. E do outro lado, os judeus zelotes têm uma atitude semelhante. Eles não suportam os romanos e interpretam as escrituras sagradas de uma maneira muito radical. Tanto que eles consideram os romanos como a personificação do mal. Assim, eles estão em um período de turbulência. Na mente deles, eles devem expulsar os romanos dali a todo custo, para então alcançar a paz. E isso cria a primeira guerra judaica. E cria um confronto enorme. E é um confronto em que os romanos, eles travam uma guerra, por assim dizer, regular, com o seu exército. Enquanto os judeus, usam a técnica da guerrilha. Eles já estão sempre espalhados. Eles atacam diversas vezes, em pontos diferentes. E assim vão esgotando e enfraquecendo os romanos progressivamente. O ponto da virada aqui acontece quando? Tito, que mais tarde será imperador, mas agora ainda é um general. Tito, por volta de 70 d.C., realiza uma série de operações militares eficazes. E decide atacar definitivamente os judeus, atacando Jerusalém, que até então era a capital dos rebeldes. E então aqui chegamos à invasão de Jerusalém. Resumindo rapidamente, para chegarmos na história de Juliano, vamos dar uma olhada no que acontece a partir desse mapa. Temos quatro legiões mobilizadas aqui. Temos a décima fretensis, a quinta macedônica. Temos a décima segunda, que na verdade se une com a décima quinta. Então, temos aqui um grande contingente de soldados romanos, que vão em direção a Jerusalém e acercam imediatamente. Já das primeiras escaramuças, podemos ver que os judeus são muito perigosos. Eles se movimentam o tempo todo. Eles atacam, depois retornam. Mas os romanos conseguem atacar esse ponto que vemos aqui na imagem. Atacam com grande dificuldade. Não foi fácil. Mas assim, eles rompem a primeira muralha, que era muito resistente e imponente. Assim, eles entram e estabelecem um acampamento dentro da cidade de Jerusalém. A partir dali, eles realizam outro ataque em um outro bairro, muito importante da cidade. E isso leva muito tempo. Eles tentaram muitas vezes, tiveram muitas baixas. Então, só para vocês entenderem, é um ataque sofrível. E em um certo ponto, eles conseguem conquistar a metade de Jerusalém. De um lado, permanece alguns bairros da elite, digamos assim. E na outra parte, a área da Fortaleza Antônia. E de um templo, famosíssimo, em Jerusalém. A batalha, neste momento, é muito acirrada. A Fortaleza Antônia, que é aquela que protege o templo, protege a praça do templo, é uma fortaleza estratégica. Controlar essa fortaleza significa mais ou menos vencer a batalha. E os romanos lutam por muito tempo, tentando cavar túneis e aproveitando, de alguns momentos, da falta de atenção dos judeus. Então, aqui estavam acontecendo combates realmente brutais. Mas, em um certo ponto, os romanos conquistam a Fortaleza Antônia. Assim, eles, então, finalmente começam a atacar o espaço na frente do templo. E, aqui, as batalhas se tornam ainda mais brutais. Ainda mais difíceis. E, exatamente nessa parte do cerco de Jerusalém, chegamos no episódio do Centurião Juliano. Então, só pra vocês se situarem, os romanos conquistaram a fortaleza e estão atacando os arredores perto do templo. Aqui está acontecendo uma luta extremamente violenta entre os legionários que tentam avançar e os judeus que tentam expulsá-los do perímetro. Em um determinado momento, acontece que um centurião, chamado Juliano, que estava na Fortaleza Antônia, olha para baixo e vê que os judeus, com toda a força deles, usando tudo o que tinham direito, estavam conseguindo empurrar os romanos, tirá-los daquela posição. Sim, legionários, os soldados aqui se encontravam em grande dificuldade. É um momento crítico e perigoso. A tropa começa a entrar em colapso. E esse centurião simplesmente não aceita o que vê. Uma situação horrível em que os seus camaradas estão perdendo a batalha contra os judeus. Ainda assim, naquele momento, Tito, o general, também está ali observando. Neste momento, Juliano faz um ato heróico, de força extrema, tanto física quanto psicológica. O que ele faz? Bem, ele desce da fortaleza, passa para a frente das fileiras e, sozinho, começa a atacar todos os judeus que ele vê na frente. Eu sei que parece uma loucura, uma cena de filme, mas isso realmente aconteceu. E pior é que ele era forte, era muito alto e tinha um aspecto que aterrorizava as pessoas. E não foi só por isso, era a ferocidade dele, como ele estava matando os seus inimigos. Ele machucava alguns e matava outros de uma forma muito brutal. E adivinha o que acontece? Praticamente, vendo aquele homem agindo daquela forma estranha e sem medo, os judeus começam a se afastarem. Alguns começam até a correr. Na mente deles, esse homem está possuído por algo. Depois, o que aconteceu foi que parece cena de filme, mas a fonte está aqui nas descrições. O que acontece é que os soldados usavam esse tipo de sandália com essas taxas embaixo para gestir melhor os diversos tipos de terreno. Mas em um certo ponto daquele frenesi, ele cai, escorrega. Assim, alguns judeus que estavam escapando olham aquilo e voltam. E assim, eles o circulam e juntam em cima dele no chão. E vocês podem pensar, a sorte desse cara agora acabou. Afinal de contas, ele está cercado de inimigos. Mas finalizá-lo não foi assim tão fácil. Porque Flávio Josefo, que é a nossa fonte aqui, nos conta que ele estava bem equipado. E ele levantou os ombros. Sabe, quando você levanta os ombros e assim parece que você não tem pescoço? Então, ele fez isso no chão, de modo que seu pescoço não ficou exposto. Ficou protegido pelas ombreiras da armadura. Ele ainda tinha o seu escudo e com o seu gládio continua atacando qualquer um que se aproximava. mas, como a gente já sabia que aconteceria, em um certo momento eles conseguiram decepar um dos seus braços e também uma perna. Realmente o massacraram ali no chão. Vocês devem estar se perguntando, mas e Tito? E a sua legião? Eles ficaram olhando tudo isso acontecer? E a resposta é sim. Obviamente, eles gritaram, eles se desesperaram, vendo um companheiro naquelas condições, mas não saíram das suas posições. Vamos terminar o vídeo com uma reflexão. Obviamente, do ponto de vista técnico, ele cometeu um erro, ainda mais se tratando da legião que era famosa pela sua disciplina. Só chegou onde chegou por causa da disciplina. A base do exército romano é simples. Fique em informação, não importa o que aconteça. se você sai das linhas, você morre. Já expliquei que os legionários não saiam sozinhos por conta própria, cada um por si como malucos. A partir do momento que Juliano deixa a segurança das linhas e foi sozinho lutar contra o inimigo, ele está infringindo esta regra. Foi heróico? Sim, foi heróico, mas na vida real, heróis morrem o tempo todo. Do outro ponto de vista, os seus companheiros não intervêm. É claro que a sua causa era perdida, mas a gente se pergunta, se eles tivessem agido, eles teriam conseguido salvá-lo? Tipo, se a tropa tivesse dado uma carga em cima deles, todo mundo junto, eles teriam conseguido? Ou, outros soldados teriam perdido a vida tentando salvá-lo? Mas de acordo com vocês, tá certo isso? Eles agiram certo? Coloquem tudo na balança. Vale a pena colocar a segurança de toda uma tropa para salvar um soldado que desobedeceu as ordens? E antes que alguém diga nos comentários, ah, mas a legião era cruel. Sim, meus amigos. E que fique claro que eu nunca disse o contrário nesse canal. Ela era cruel e para enfrentar os inimigos que ela enfrentava, os inimigos de Roma, ela precisava ser assim. Roma nunca teria sido o império que foi sem a crueldade e a fúria da legião romana. E que fiquem na memória de vocês essa incrível história da coragem desse centurião que atacou sozinho os seus inimigos. os inimigos. Tchau, tchau.